Como é que os cientistas fazem para saber que um grupo de seres humanos morreu há 5 mil anos atrás? Ou então que um grupo de animais viveram há 10 mil anos atrás no planeta Terra? A ideia é a seguinte, todos os bichos vivos da Terra, os animais, as plantas, os seres humanos, a madeira, todos esses produtos têm um elemento neles chamado carbono 14. E esse elemento, ele existe em quantidade igual aqui no ar, na atmosfera. Quando o animal morre, o produto morre, então ele começa a perder esse elemento. Aí às vezes está só a metade, às vezes tem mais pouco do que tem na atmosfera. E a regra é a seguinte, quando o animal morre, ele tem quantidade igual na atmosfera. Depois de 5 mil anos, a quantidade de carbono 14 dele fica só pela metade. Aí depois de 10 mil anos, a quantidade de carbono 14 dele é reduzida 4 vezes, fica só 1 quarto. E depois de 15 mil anos, a quantidade de carbono 14 dele é dividida em 8 partes, é diminuída 8 vezes, fica bem pouquinho. Então medindo a quantidade desse carbono 14 no animal, no ser vivo que morreu ou na planta, a gente tem uma ideia de mais ou menos quantos mil anos ele tem, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Mas será que isso funciona mesmo? Ou é só a ideia dos cientistas? Funciona sim. E um caso bem legal, em que você pode ver algo parecido, é em uma árvore. As folhas mais antigas são um verde mais forte, um verde escuro. E as folhas mais novas são um verde fraquinho, um verde clarinho. Da mesma forma, a quantidade daquele elemento, o carbono 14, permite dizer mais ou menos a idade do ser vivo que morreu. Então, vamos lá.